Olá, meu irmão e minha irmã. O nosso estudo de hoje é o Salmo 126 e eu quero ler com você os versos 3 e 5. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Na leitura de hoje, do Salmo 126, eu aprendo que Deus é bondoso e fiel a ponto de fazer grandes coisas em nosso favor. Na leitura de hoje, eu aprendo que Deus tem poder para fazer os milagres que eu preciso para a minha vida. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Na leitura de hoje, eu aprendi que Deus espera o seguinte de nós, que entreguemos a nossa vida a Ele em total confiança, pois o primeiro milagre é confiar. E você, já entregou a sua vida agora? A Ele? Neste momento? Que bênção! Que maravilha! Essa é a melhor decisão. Eu quero orar sobre isso. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos permite recomeçar a nossa vida sempre e começar este dia contando com a Tua companhia. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.